Como era o sucesso do Alexandre como compositor na voz de Tony Chororó? Ah, o Chororó falou de uma mesmo, que é tua. Gravou várias, né? Gravou... A página de amigos? A página de amigos, o Eu Mentir. Ele gravou... A página de amigos, vamos fazer aqui. Eu gravou um monte. Puxa aí, já. É uma das preferidas deles, é sua, vamos lá. Olha só, Dora. Ele que fez essa moda, Dora. Chuta aí, Vinoso. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda A página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Com a minha vida assim La vida já fica em mim Eu posso ter as coisas que eu estou fazendo E pra ficar no Brasil Se o amor que morreu dentro dela tem algo que morreu dentro da minha vida Porque eu tenho um o revive na minha vida assim Eu vou deixar o amor que morreu dentro dela Só você até o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor de me